oi gente voltei dessa vez vou fazer uma sobremesa fácil e bem rápida com apenas dois ingredientes eu vou usar uma caixinha de creme de leite 200 gramas de goiabada primeiro vou colocar aqui a caixinha de creme de leite vou colocar a goiabada eu cortei em pedacinhos gente eu demorei um pouco para colocar vídeo porque eu estou viajando estou na casa da minha mãezinha eu coloco tudo no liquidificador e vou bater agora vou bater tudo olha só gente como fica fica muito gostoso gente é uma delícia se vocês quiserem fazer e deixar que fique os pedacinhos vocês batem pouquinho e se quiser que não fique com nenhum pedacinho é só bater bastante tá gente visita e se inscreva no canal Jesus Cristo te fala lá sempre vai ter uma palavra de Deus que vai falar o coração de cada um de vocês eu sempre deixo o link nos meus comentários agora eu vou provar para vocês verem olha só gente como fica fica muito gostoso é uma delícia fica bom demais gente muito gostoso mesmo se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar tchau até o próximo vídeo